Olá, que tal? Oi, gente! Tô aqui tomando meu cafezinho porque hoje é minha volta para hoje em dia depois de três meses de licença maternidade. Eu fiquei esses três meses grudada na minha filha e o último dia que eu pisei na Record foi dia 11 de julho, um dia antes da Manu nascer e hoje, dia 14 de outubro, é o meu retorno depois de três meses de licença maternidade. Eu que falei que eu gostaria de voltar depois de três meses. Curti muito a Manu nesses três meses. A gente ficou muito grudada, foi muito especial. Mas eu confesso que eu tô morrendo de saudade dos meus amigos, de vocês que assistem hoje em dia e hoje eu vou voltar ao meu trabalho e depois eu retorno para casa correndo para encher a Manu de beijos. Então é isso aí, acompanhe meu dia. Acabei de dar a mamá e aí a gente vê que a Manu já tá dormindo aqui no versinho dela, aqui no babá eletrônica e agora a mamãe vai trabalhar. Te amo, meu amor. Até daqui a pouco. Ai, meu Deus, um mix de emoção, né? Difícil. Saí de casa só para ir no pediatra, saí uma vez só para o aniversário da Rafinha e agora saí para trabalhar. O coração de mãe fica apertadinho. Às vezes bate uma vontade de chorar, mas só de lembrar que eu vou estar lá fazendo o que eu sempre amei fazer, que é a televisão, esse programa que eu amo, que é hoje em dia revir meus amigos e agradecer, né? Por trabalhar, por ter um emprego, por fazer o que eu amo. Aí eu penso nisso para amenizar um pouquinho essa dor no coração que dá de deixar pequena em casa. Cheguei aqui na Record e já estou indo para o meu camarim. Vou passar agora na produção do Hoje em Dia. Vou dar um oi para a galera. Vamos ver se tem alguém nesse horário. Vamos ver. Quase ninguém, ó. Mas eu vou dar um oi. Vou dar um oi para a galera. Olá, que tal? E aí, hein, gaúcha? Que saudade. Olha, estou gravando para o meu canal. Vocês sozinha muda a festa. E aí, viva! Olha, de volta o meu camarim. Ai, que bonitinho. Tem até balão, gente. Olha, bem-vinda de volta. Que fofo. Eu falei que eu queria bolo, balão, que eu queria tudo para a minha volta. Simone já está aqui para fazer minha unha. Oi, Simone. Oi, Alice. E bem-vinda de volta. Obrigada, gente. Então é isso. Estou aqui, mas dando saudade já do meu camarim. Então, olha. Olha que bonitinho. Até flores eles colocaram. Olha, junto com a minha bíblia. Adorei, hein? Bonitinhos. Nossa! Que bom! Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe nessa nova fase. Você é muito... Ai, que bom! Saudade, saudade, saudade. Obrigada, né? Não tem até balão? Tudo chique. Você é uma chique. Gente, vou tudo hora para a minha barriga. Por que será? Tudo bom. Não, você está maravilhosa. Você está maravilhosa, linda. Eu resquisco. Parabéns, seja bem-vinda. Que saudade. Eu estou. Gente, essa é a doida da Jo. É, gente. Essa pessoa, saudade dela. Saudade da cria. Achei que ia trazer a cria. A cria não, por causa desse susto de sarampo. Fiquei com medo. Ah, então acabou. Mas seja bem-vinda. Olha, que amor. Gente, saudade. A Jo é camareira da Renatinha. A Débora é da Ana. A Luz, minha camareira, não veio mais. Elas me ajudam quando eu estou sozinha, abandonada. Entendeu? A gente não deixa essa verdade loira sozinha, né, gente? Não pode. Gente, passou muito rápido os trezentos. Gente, parece que foi ontem, gente. Eu fui até impecável, né? Parece o corpo de Jelle Beach, hein? Na pacarela. Só falta as passadas. Porque, olha... E a Débora? Débora? Até parece, ó. E aí, entra a resposta dela. Chegou o aniversariante de ontem. Só o pó. Parabéns. Bem-vinda de volta. Tá cozida, Jiu? Tô. Tô gravando pro meu canal, tá? Eu e a galera. Fala que você tá muito feliz de voltar. Tô mesmo. Pior que eu tô. Júlia, saudade. Tá de volta. Ai, que bom que você voltou. Eu aceito a mão de saudade. Você nem dormiu de ontem pra hoje? Ah, não, nem dormi. Adorei teu balão, Bruno. Então. Oi. Olha, que chique. Que saudade. Adorei minhas flores. Adorei balão. Você viu? Ela é barrumante. Ai, que chique. Adorei. Obrigada, Sandy. Tá filmando, Giovanna? Olha que fofo. Ai, gente. E olha essas orquídeas bebês. Que linda, amei. Obrigada, eu tô sendo uma que me mata. Seja bem-vinda. Me diga. Que saudade de você. Como você tá? Eu tô bem. E a Manu? Ah, então, né? Dura já? Ah, duro deixar, mas tomou a gente, né? Rapidinho, assim. Já saí da casa. É. Mas é difícil. Sair de casa, assim, dá pra passar. É. Não sei nem se eu souber mais dirigir. Prontíssima. E agora a gente vai pro estúdio. Giovanna já aqui. Débora ali me ajudando. Olha, a Cintia também veio. Olha lá, Cintia. Eee. Todo mundo aqui? Bora pro estúdio que vai começar o taru hoje em dia. Vai, fala aí, ó. César Filho, o que quer? Quando a Cintia é na chamada, é tudo rapidinho, entendeu? Faz rápido pra Cintia. Quando sou eu na chamada, demora. Sabe o que quer? Faz 15 vezes. É porque, sabe por quê? Por quê? Porque como eu tô voltando, eles estão com pena. Tem que dar de mamar. Ah, é só quando eu tô voltando. Eu tenho que voltar pra casa, entendeu? Então eles querem fazer tudo rapidinho. Diretoria, vem aqui no estúdio cumprimentar a Cintia. Isso é quando eu volto de férias, eu não vejo ninguém aqui. Ah, de férias também não. Isso daqui eles querem fazer. Ah, é só assim. Precisa ter mais filhos, então. Saímos do estúdio, agora vamos para o camarim, me trocar pra eu poder ir embora. Pra eu chegar em casa e apertar minha gorducha. Minha coisa mais linda, que eu tô morrendo de saudade. É isso aí. Olá, gente da Lê, gente. Oi, Cintia. Oi, Lúcia. Ó, vida manhã, gata. Olha aqui o que eu tô morrendo com a Bíblia. Parabéns, que ela filhona, viu? Coisa mais linda. Sim, tá. Tá bem, viu? Sucesso. Eu não apanho nem ninguém. Oi, gente, eu vou pra um braço. Saudades. Seja bem-vinda. Esse é o meu diretor, ó. Fica falando o meu ponto. Ele e o Bruno. Tudo bem? Já. Você estava por um momento de saudade de mim? Pode fazer uma declaração de amor? Está um banho de saudade de você, de ser cliente. É isso aí. A sua alegria, a sua diversão faz falta. Muito bem, gente. Ó, eu vou terminar o vídeo aqui, depois dessa declaração de amor do Giló. Espero que vocês tenham gostado. Deem muitos likes, compartilhem, toquem o sininho e até o próximo vídeo. Valeu. Beijo. Eu não aguento saber se o meu mundo está do bem. Conduza, conduza. E aí E aí E aí E aí E aí